Olha aí galera, é hoje três anos de Casa do Cigano, Shopping Casa do Cigano. Foram três anos aí de muita batalha, de muita luta, de muita preocupação, mas muita alegria, muita alegria. Quero contar uma coisa pra vocês, ó, loja linda. Se eu subir aqui que não tem ninguém, dá pra tirar a máscara. Olá, galera, eu... Olha o tamanho da loja, hoje a gente tem quase 800 metros quadrados entre mezanino e loja, estoque de estacionamento, ar-condicionado, loja primeiro mundo, loja rica, fina, por isso chama Shopping. E eu fiquei dois anos, cara, dois anos vindo aqui toda semana na Praia Grande. Eu tinha só a mega loja e tinha a loja 1, né, que a gente teve que fechar agora. E deu um pá na minha cabeça e falei, cara, eu tenho que montar uma loja na Praia Grande. E por que Praia Grande? Não tenho nem ideia. A princípio eu pensei por causa da festa de Manjá e com a autorização sempre de Exu Morcego, sempre, tudo que eu faço eu peço autorização, conselho dele e acabei pedindo. E ele falou, é lá, pode ir lá, que ir lá que vai ser legal. E eu fiquei dois anos vindo aqui todas as semanas. Minha esposa ficou louca, porque a gente saía uma vez por semana pelo menos e pegava estrada e vinha pra cá. E andava essa Presidente Kennedy, a Castelo Branco que é da Praia e rodava, rodava, rodava. E aí, e não achava, e não achava. E sempre achava lojas menores, lojas pequenas, sem estacionamento. E minha esposa aguentava mais, falava, meu, desiste, desiste. Aí achei alguns pontos que não tinha estacionamento, que era pequeno demais. Eu queria uma loja de 100 metros, 150 metros, mas aí nunca deu certo. E quando eu achava uma mais, o que eu precisava mais na minha cara, não dava certa documentação. Muitas portas se bateram também na minha cara, porque quando eu falava que era loja de artigos religiosos, pessoal. Hoje a gente tem um grupo aí do WhatsApp, todo mundo do projeto Realize. E eles estão passando por isso agora. Muitos chegam pra alugar alguma coisa pra terreiro ou pra montar loja. E os donos dos prédios falam, não, não, por causa da religião, eles não querem. Então, o que que acontece, galera? Eu tô fazendo esse vídeo, uma pra agradecer muito por esses três anos de muito sucesso. Aqui deu muito certo. Mas também pra falar de persistência. Eu fiquei dois anos tentando, tentando, e minha esposa falando não, e meus amigos, meu desencana. Vai pra outro lugar, vai pra Santos, vai pra Mongaguá, vai pra Guarajá. E eu aqui, aqui. E eu passei, no primeiro ano, nesse prédio aqui. Era Madel. E tava uma placa de aluga, e eu peguei e liguei. Pra quem atendeu foi um dos donos. E o dono pegou e falou, pra que você quer montar? E eu falei, quero montar uma loja de artigos religiosos. A gente vende vela, vende imagem, um bando e candomblé. O cara falou, ó, nem vou te falar aluguel, porque você não vai conseguir pagar vendendo vela. Aquilo foi um balde de gelo, né, na cabeça. Falei, caramba, cara, que foda, né? Que foda. Num momento até falei, putz, será que eu tô num ramo certo, cara? Ninguém acredita na gente. E o que que aconteceu? Eu falei, não, vamos insistir. Desencanei desse cara. Passou mais um ano. Fui ver um ponto perto do Açai. Até eu falei, puta coincidência, mega na frente do Açai. E eu fui ver esse ponto. E também não gostei. E voltando com outro corretor dentro do meu carro. Passei na frente desse prédio. Falei, cara, aconteceu isso, isso, isso. E eu gostaria muito, cara, porque tem estacionamento, tudo. Ele, peraí, pegou e ligou no número e atendeu esse mesmo proprietário, que tinha falado que eu não ia conseguir pagar vendendo vela. E ligou e o cara tava perto, viemos aqui, conheci e falei, cara, eu quero esse ponto. E o aluguel que eles falaram, eu falei, puta que pariu. Eu não vou conseguir pagar nunca. É mais caro do que minha loja em São Paulo, que é a principal, que é a matriz. Mas vambora, vambora. E me deu um tchananã. Falei, vamos. Mandei documentação, aprovado. Consegui, sabe aquelas coisas que fiz algumas vendas de atacado e consegui os três primeiros aluguéis, assim, que vem facinho. Falei, caramba, o universo tá mandando algo aí pra gente. Galera, aluguei, aluguei, cara, já tava quase pronto, tive só que pintar. Comecei a trazer prateleira e falei, cara, vou inaugurar depois de um mês. Vou inaugurar daqui a um mês, que eu quero pegar a festa de manjar. Vamos inaugurar em novembro. Cara, corremos e tal, tudo certinho, tudo legal. E eu fazendo vídeo, fazendo vídeo. Claro que, né, é... Aquela, eu já senti um pouco da energia pesada, energia de inveja e o pessoal... E eu na macumba, eu fazendo macumba pra caramba. Cara, uma semana pra abrir aqui. O que que aconteceu? A Cláudia, a minha gerente que tá lá embaixo, gerentona, foda que eu tenho. Sem ela, nada disso teria acontecido. Me cai esse teto, cara. Ela me liga três horas da manhã, que se escutou um puta barulho. Ela mora aqui perto. Veio aqui, esse teto inteiro caiu. Primeira coisa que eu pensei. Graças a Deus, graças aos orixás, graças a Emanjá, graças aos Exus e Pombagiras, não tinha ninguém dentro da loja. Então, ninguém se machucou. Mas me bateu o desespero, galera. Bateu o desespero, porque tava uma semana da inauguração. Eu tenho um vídeo aí no YouTube, não lembro o título, mas eu fiz um vídeo no dia, né, um dia depois que caiu. E, cara, liguei pra um monte de empresas de teto e todo mundo, ó, 15 dias pra fazer, 20 dias pra fazer, um mês. Falei, não, cara, eu tenho que inaugurar semana que vem. E o teto de gesso caiu, tudo cheio de pó. Cara, veio um mais caro. Falou, ó, vai ficar tanto. Não tinha grana. Falei, meu, vou te dar 10 cheques pra frente. Gente, o cara aceitou e ele conseguiu em 5 dias, em mais 2 dias, a gente preparou. E no dia da festa de inauguração, eu não me aguentava de tanta emoção, de tanta alegria. Me emociono até agora, porque a gente conseguiu cumprir o prazo. E tanto esforço, tanta dedicação, tanta persistência, tanta reza, tanta vela, tanto joelho no chão. Valeu a pena, valeu a pena. Olha aqui, loja cheia, loja lotada, loja linda, do jeito que sempre imaginei, do jeito que sempre sonhei. Eu acho que tudo, tudo que a gente faz com amor, com tesão, com persistência, com energia, dá certo. E eu sempre senti isso daí. Eu persisti, insisti. E hoje, a Shopping Casa Cigana é considerada a maior loja do litoral paulista. E não só. Uma loja moderna, uma loja arejada, clara, uma loja cheia de axé. E é isso que foi o nosso objetivo. Hoje chegamos aqui, aniversário de três anos, com um bolo maravilhoso. Estamos distribuindo mil Iemanjá, que essa foi minha promessa. Lá no comecinho, todo ano eu ia distribuir mil Iemanjá a cada aniversário da Casa do Cigano. E hoje estamos aqui, estamos aqui, nessa linda festa, comemorando, junto com todo o povo da Umbanda e do Candomblé, essa conquista para a nossa religião. Eu acho que a gente tem que dar valor, sim, à nossa religião. A gente tem que ter coisas boas, como o santuário que existe, como escolas maravilhosas que existem, como pessoas maravilhosas dando curso online, cursos presenciais. E isso é valorizar a nossa Umbanda e Candomblé. Olha aqui, Casa do Cigano, três anos feliz pra caramba. E eu agradeço a todos os colaboradores que já passaram, que estão aqui e já passaram. Agradeço os fornecedores. Agradeço a todos os clientes que se tornaram hoje amigos, vem aqui, a gente se abraça de longe. E que hoje são amigos e parceirão da Casa do Cigano. Três anos, três anos de felicidade total e que venha mais 30x30. Axé, muito obrigado a todos vocês. E se tem um sonho, persista até o final. E num que caia teto, que venha macumba, que aconteça o que acontecer, nunca desista dos seus sonhos. O meu sonho tá aqui realizado e de coração estou feliz demais. Muito Axé a todos. Axé, um beijo do Cigano e que Oxum, Xangô, Iemanjá, Exumurcego e Maria Padilha abençoe a todos. Persista, insista e seja feliz. Beijo do Cigano.